Cuidado para não entrar em guerras que Deus não te mandou ir. Cuidado para não se assentar em mesas que Deus já se levantou. Cuidado para você não viver em ambientes que Deus não está lá mais. Ele não deseja estar lá mais. Davi foi para a guerra, porque Davi tem espada, tem guerreiro, tem força, tem autoridade, tem experiência. Mas só sai depois de orar. Para de confiar no seu braço. Não faça nada pela sua família sem buscar o Senhor. A oração é a respiração da alma. É amor entre dois. Pois a oração é a alma sobre os seus joelhos. Ore! Ore! Quem me ensinou a orar foi minha mãe. Hoje ela tem 80 anos. Mas quando eu tinha 11 anos eu me lembro que eu acordava de madrugada. Minha mãe estava aos prantos. Ajoelhada aos pés da cama, debruçada nas minhas pernas. Eu tinha 11 anos. Minha mãe orava pelos meus filhos. E orava por essa igreja. A maior declaração de amor que você pode fazer pelos seus filhos. É orar por eles. Eu orar por eles.